Música Administrador Posto Letefogo, o seu governo ato Tarabando, Bacultura e a Município Hermeira. Administrador Posto Administrativo, Bacultura e a Município Hermeira. Administrador Posto Administrativo, Bacultura e a Município Hermeira. Administrador Posto Administrativo, Bacultura e a Município Hermeira. Geralmente, se o povo não morre, a economia é suficiente. Mas enfim, a gente tem que fazer essa construção, a gente não é difícil de fazer isso, mas a gente tem que morrer essa cultura. A gente tem que fazer isso. O governo, se você quiser, você quiser criar lei em Roma, para você ajudar a fazer isso, para se fazer isso, para que você tenha lima para você, para que você tenha o povo não morrer. Além de na comunidade de Moss, preocupa com a bafolência sã e mercado de bedadão de saemacás ou de ralo a comunidade de Balum, laia quebita do Sosa. Santina de Jesus, Lamberto da Silva, GMN.